Caiu braços no beat, no som Caiu braços no beat, então não grita, não Cê com os setores de na favela Tenho o mau respeito e faço parte dela Cê com os setores de na favela Tenho o mau respeito e faço parte dela Sozinho na viela fria de bermuda e Kenner pochete cheia de flagrante Não lança aí cocaína, tá tendo até fila, avisa que chegou o skunk Campana em todas as entradas, avisa que o mundo tá monitorado Sempre custará a traca, nós tem que sair pulando de barraca Tô cansado dessa vida bem louco, tô pedindo pra Deus a proteção E nós não tá nessa porra, pra ficar gozando apenas pela precisão E se eu fosse um filho de bacana, escola paga viagem pra França Cê acha que eu ia tá nessa porra, mas eu sou um louco de asa africana Cê com os setores de na favela Tenho o mau respeito e faço parte dela Cê com os setores de na favela Tenho o mau respeito e faço parte dela Está com a navezada e o tempo solar Que tá lacrado e sobe fumaça de skunk Sentido Ipanema garujá E as bandoleira louca em festa dentro do Mustang Se hoje pode, sem medo, nós vai forgar E quem desacredita, entra em contradição Zonbab falava que ainda vai chegar E com o zente amarelo, EBTR, como é que tá? Mas tá tranquilo, na mão de Deus vou deixar E quem errou na terra, que será cobrado? Deixo bem claro, eu não tô aqui pra criticar Apenas pra lembrar, expô, que ser humano é fogo Nós cega a luta e neles não vão me igualar Não colocamos em jogo, o cara tem de esputar Pare de esperar um pé pra poder falar Mas não arruma nada que vale nossa conduta Cê com os setores de na favela Tenho o mau respeito e faço parte dela Cê com os setores de na favela Tenho o mau respeito e faço parte dela É que ela gosta dos moleque da norte Mó chave, mó picadilha e ela se envolve Maluqueiro, cheiroso, cheio do dinheiro Desenvolve uns pensamentos e na garupa ela sobe E a triunfo carenada na chama no pit Só grau e corte na viela, no moído E com os cria da quebrada mantendo o respiro Onde nós chega para tudo isso é o nosso dito É, licença pra xiga Cês quer me envijar Mas não sabe o sufoco que eu passei pra conquistar Os de verdade do meu lado eu sei quem é No dia a dia só os guiro de fé E a nossa fé em Deus é o que nos mantém de pé Cê com os setores de na favela Tenho o mau respeito e faço parte dela Cê com os setores de na favela Tenho o mau respeito e faço parte dela Cê com os setores de na favela Tenho o mau respeito e faço parte dela Cê com os setores de na favela Tenho o mau respeito e faço parte dela Cê com os setores de na favela Tenho o mau respeito e faço parte dela Cê com a história triste, que a vida é uma folha limpa E você que tá com um pincel pra desenhar o que quiser Cê com os setores de na favela Tenho o mau respeito e faço parte dela E os meus tombo, não entra em questão que se eu tenho mereço e não é à toa que Deus tá abençoado E pra voar mais alto que as pipa do céu e obter um outro ponto de vista Pra se acostumar que o mundo gira igual carrossel Encher de orgulho a parcela que ainda acredita Aqui tentei um novo futuro, eu calculei pra não errar de novo Eu aprendi na descida do muro, eu tô da laje só mirando o topo Come get some, grip, give me six inches on them white and ones, let's rip Ready, hit, come, calm it up, drink, family, it's warm Ser por setores de Nova Vela, tenho o mau respeito e faço parte dela Ser por setores de Nova Vela, tenho o mau respeito e faço parte dela Ser por setores de Nova Vela, tenho o mau respeito e faço parte dela Ser por setores de Nova Vela, tenho o mau respeito e faço parte dela Caiu o passo no beat no som Caiu o passo no beat, então não grita não This is how we do We make a movie like the fool while we up in club This is how we do Nobody do it like we do it so